Oi, amoras! Tudo bom? Tô aqui de volta, aproveitando esse fim de ano maravilhoso pra gente vender roupa pra você que quer começar sua loja, que quer empreender, tá? Hoje eu vim dar dicas de algumas peças que vendem bastante peças de moda plus size. Então, se você se interessa por esse nicho de moda feminina, fica aqui neste vídeo que você não vai se arrepender. Então, eu separei pra vocês algumas peças que a gente vende bem aqui na loja, tá? E que são peças, assim, básicas com fácil rotatividade, tá? Pra você comprar e já vender logo. Então, uma peça que a gente vende bastante, os shorts de bengaline, tá, gente? Que é uma peça que é um tecido que estica, então veste bem, veste numeração grande, tá? E as numerações que mais saem aqui da loja do plus size, né, são as grandes mesmo, tá, gente? Do G2 até, a gente trabalha até o G6, G7, tá? Até uns 58, 60, tá bom? Que por que que sai bastante, gente? Porque as pessoas não encontram pra comprar, tá? Então, se você tem a oportunidade de ir tá vendendo esse produto, É um público que tá crescendo muito e é um público também carente de ter lugares pra comprar, de ter peças legais pra comprar. Então, é um público que está procurando muito o que você vai vender pra ele, tá? Então, é bem bacana. Então, ó, bermudinha de bengaline, a gente já trouxe lisa, já trouxe mais compridinha. Essa daqui veio toda estampadinha. Pra vocês terem uma noção, essa daqui aqui na nossa loja, né, Pra terem uma noção de quanto a gente pagou, é 79,90, tá? Esse é um shortinho plus também, esse daqui é um número 50, tá, gente? Mas, como eu falei pra vocês, quanto maior, mais fácil você vender, tá bom? A gente traz 50, 52, 54, 56 e vende bem também, tá? Shortinho, assim, mais curtinho e também bermudadinhas, tá? São duas pecinhas aí que são muito boas de você ter na sua loja. Blusinhas basiquinhas, assim também, ó, meninas. Essa daqui é caidinha no ombro, ó. Alcinha grossa, né, que quem é plus size gosta de usar sutiã, tá? Então, alcinha grossa. Essa tá saindo na faixa de 39 reais apenas aqui. Então, é uma peça barata, de qualidade, que veste bem basiquinha, que vai sair fácil aqui também, tá? Ciganinhas, que é essa peça que dá pra você usar tanto ombro a ombro quanto deixar pra cima pra quem não gosta. A gente vende dela do G1, ó, que gracinha. Do G1 até o G2, G3, tá bom? Então, vende bem também, porque é uma peça barata e básica. T-shirts plus size, eu peguei uma bem estampadona aqui, diferente para o verão, pra vocês verem. A gente traz bastante, mas, é, sem estampa também lisa, só com alguma frase, com uma coisa assim pra chamar a atenção. Tem umas que tem pompom, lantejulas, as meninas gostam bastante também, tá? Essa daqui a gente vende por 42 reais só, tá? Então, é legal você trazer camisetas de numeração bem maior, né? Até uns 56, 58, mas conseguir também um preço legal pro seu cliente, tá? Porque pagar 42 reais numa camiseta plus é um preço super ok. Quem é plus, quem que já trabalha com a moda plus size, sabe o quanto é difícil a gente conseguir preço bom nesse tipo de roupa, né? Então, andem bastante, procurem bastante fornecedores bacanas aí, com preço legal pra você. A gente tá trazendo agora pro verãozão mesmo, ó, blusinha gelcinha de viscose, bem soltinhas, tá? Elas regulam aqui na alça, saem aqui por 39,90, vem várias estampinhas, ela tem um forro aqui no peito pra ficar mais discreto, né? Pra não aparecer o sutiã, porque essa é uma branca, mas a gente traz várias cores e várias estampas e também é uma peça legal pra você ter aí. Ó, outro modelinho de alcinha pra mostrar pra vocês, esse é diferente porque ele tem uma fivelinha aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, tá? Panos leves, tá, gente? Panos fresquinhos, tá? Porque já tá calor, né? E ainda quem veste plus já sente mais calor, então, trazer uma roupa tipo de suplex, uma coisa que vai ficar mais agarrada, mas que vai dar mais calor, não são todas as pessoas que gostam. Então, invistam em peças de fácil rotatividade, tá? Pra trazer pra sua loja, principalmente se você tá começando agora. E a peça mais bombada que tá sendo agora no verão são os vestidos, né? Eu já falei pra vocês que a gente trabalha com a marca Rosa Choque, a Rosa Choque veste até um G1, G2. Então, eles vendem super bem, eu vou mostrar um pra vocês. São esses vestidinhos aqui, ó. Tá vendo? Babadinho embaixo, ombra a ombro também, ó. O elástico deles tá vindo mais grosso agora, tá? Dá pra usar ombra a ombro ou normal. Fica soltinho, dá pra sua cliente também usar com o cintinho. Pelo nisso, corre lá no Insta da nossa loja, tem um monte de foto linda pro size, pra vocês terem uma noção ainda melhor de como fica no corpo. Esse vestido sai aqui R$69,90 pros nossos clientes, tá? E o vestido estilo camisetão que tá bombando, olha esse que lindo. Gente, vestido estilo camisetão, ó. Olha isso, que lindo, tá? Ele é de malha, fica bem soltinho no corpo. Ele sai R$63,00 pras clientes. Uma cor super que tá em alta, né? Vem ele liso, vem listrado, vem de outras cores, outras estampas. Então, é uma peça que tá saindo bastante também agora no verão, tá? Olha esse outro que eu falei pra vocês, olha o estradinho, tá bem soltinho. Porque as meninas querem isso, né, gente? Coisa pra usar nesse verão, que tudo fica te apertando, te pegando, te enchendo de calor. Então, querem coisas soltinhas, um tecido legal, que não vai apertar, que não vai dar mais calor ainda. Invista na viscose, no crepe, que são coisas mais frescas, assim. De bermuda é super legal trabalhar com bengaline, tá? Então, tem várias coisas aí que são, que a gente chama de peças-chave, né, aqui na loja. Que são peças que você não pode deixar de ter, porque são peças de grande rotatividade, tá? Eu espero ter ajudado vocês com alguma ideia de como começar a vender. Ou você que tá aí meio perdida nas compras aí de final de ano, que já tem a sua loja também. E espero que o que tá dando certo pra gente também dê certo pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!